Mãe, minha pessoa, Maria, te quero me esperar, te dar no santo mesmo, para continuar, Maria, Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Amiga, mãe Maria, Deus te salvar Amiga, mãe Maria, suas mães a coroar Mãe, mãe, sua Maria, me te quero despegar Te dar um besoso marco para teus filhos nadar Amiga, mãe Maria, Deus te salvar Amiga, mãe Maria, somos a coroar Mãe, mãe, sua Maria, te quero despegar Te dar um bíblio para teus filhos nadar Amiga, mãe Maria, Deus te salvar Amiga, mãe Maria, somos a coroar Amiga, mãe Maria, te quero despegar Te dar um bíblio para teus filhos nadar Amiga, mãe Maria, Deus te salvar Amiga, mãe Maria, somos a coroar Amiga, mãe Maria, Deus te salvar Amiga, mãe Maria, Deus te salvar Amiga, mãe Maria, somos a coroar Amiga, mãe Maria, somos a coroar Amiga, mãe Maria, somos a coroar